Eu sempre me vi uma pessoa muito carente, né? Então, desde pequena. Eu sempre fui a boazinha, a filha boazinha, né? Amiga boazinha, pra ser vista, pra ser amada. Então, eu achava que se eu não agradasse, eu não ia ser amada. E eu fui entendendo isso, enfim, ao longo do processo todo, né? Como é que eu faço pra poder mudar isso? Ah, porque a gente corre, ah, se gosta, enfim, ah, passa um batonzinho e tal. Mas, tipo, eu sempre tive um buraco muito grande dentro de mim. Muito insegura. Eu achava que os outros é que tinham que me fazer feliz. Eu achava que eu não conseguia, tipo, dar conta. Tipo, eu tinha que ser validada em tudo que eu fizesse. Eu não conseguia acreditar, tipo, em elogios que eu recebia. Mesmo que lá no fundo da alma, tipo, eu ansiava por esses elogios, sabe? Mas eu não conseguia reconhecer, tipo, todos esses talentos que as pessoas viam em mim. Eu não conseguia me reconhecer. Eu me olhava no espelho e não conseguia me elogiar. Não conseguia ver a minha beleza. Não conseguia me olhar com amor. Eu me olhava com um olhar muito crítico, né? Sempre me julgando. Sempre, tipo, me achando feia. E aí, esse vazio de dentro, então, a gente acaba com... No decorrer da vida, tentando preencher com algumas coisas, né? Eu, na adolescência, acabei preenchendo com comida, né? Então, isso me levou a uma obesidade, me levou a uma cirurgia bariátrica.